A mensagem esta de hoje, para quem não sabe o alto valor que tem a Santa Óstia no momento quando se aproxima, cada um de nós, se pudesse ver, é ali que Jesus presente está, para nos confortar, porque o momento que se aproxima não é brincadeira. Diz ele que o juiz será o próprio diabo, por mim ninguém seria condenado, aos dias 2 de setembro de 2014. Para mim saber os detalhes, então eu queria saber e ele me disse, podia perguntar. Eu perguntei, Jesus querido, gostaria de saber o alto valor que tem a Santa Óstia depois de consagrada na mão de um sacerdote que vem dando o máximo de respeito por ela. Não na mão desses que não dão mínima importância e faz aquele ato de lavar a mão e depois entrega na mão das pessoas suja. E ele responde, o juiz só condena a pessoa que cometeu o seu ato, depois que foi aprovado o crime que cometeu. E este juiz não serei eu. Condenado é uma palavra que foi usada pelos filhos do diabo. Quando me prenderam, onde diante de Pilatos, quem pediu para me crucificar foram os sumos sacerdotes. Então o que estão fazendo comigo, outra vez, o que vai ser o juiz será o próprio diabo. Diz aqui, por mim ninguém seria condenado, mas como tudo tinha que acontecer, tão logo tudo isso será feito. Por eu estar em uma pequena óstia, ali o dever dos sacerdotes não deveria deixar ninguém tocar nela. O valor está aí, como deveria ser. Os sumos sacerdotes, vendo eu ser judiado, nada fizeram por mim. Do mesmo jeito vem agora, sendo eu novamente entregue nas mãos de muitas pessoas que não mereciam nem estar dentro da igreja que passeia Pedro I e que agora está em tuas mãos, Pedro II. Só aqui é que me sinto feliz, por ter sacerdote que zelo muito por mim, onde nenhum pode tocar na Santa Óstia. aqui entre mal vestido, sabendo a força do meu Santo Espírito, que aqui está nesta igreja, que não me canso de olhar, por ter sido feita por mãos abençoadas por mim, todos puderam ver no dia que foi levantado a primeira haste, aliança eu fiz contigo, meu filho Pedro II, sabendo que virias a me obedecer em todos os sentidos, principalmente no respeito que tens para comigo, tu, tu e a família, e os que venham te acompanhando. Jesus de misericórdia, Pedro II. É uma mensagem atrás da outra, uma mais linda, né, explicação, que em nenhum lugar se viu alguém falando sobre isso aí. Agora vocês notaram bem no começo aqui, o que vai condenar os padres, bispos, cardeais, o que estão fazendo? Não é Jesus, pelo que eu entendi aqui. Um juiz só condena a pessoa que cometeu o seu ato, depois que foi aprovado o crime que cometeu, e este juiz não serei eu. Condenado é uma palavra que foi usada pelos filhos do diabo, quando me prenderam, e aqui foi que prenderam ele. Não é eu que estou julgando, nem eu que estou falando, nem eu que inventei. Pelos filhos do diabo, pessoal. Quando me prenderam, onde, diante de Pilatos, diante de Pilatos, veja só, quem pediu para me crucificar foram os sumos sacerdotes. Então, o que estão fazendo comigo outra vez, e o que vai ser o juiz, será o próprio diabo. Olha só, será que se eles pegassem a igreja católica, lessem aqui e relessem, será que eles não se arrependeriam do que estão fazendo? Se alguém deles estiver me vendo, deve estar através da internet, qualquer um pode se esconder no quarto para dizer que não está, está vendo eu falar. É uma coisa que, se Deus permitisse, se eles quisessem, eu ia com o maior prazer mesmo. Ia com o maior prazer. No meio deles, eu, com a plateia que se estivesse nos assistindo, primeira coisa, eu perguntaria para a plateia, qual é o pai e a mãe, que é uma das coisas, isso é quase em geral, que quando chamam para jantar, que uma mãe que zela pelos filhos, não mandem primeiro ao filho ou a filha, vai lavar a mão. Vai, e eles também fazem o mesmo ato, porque ninguém senta numa mesa com a mão suja, imunda, para receber o alimento. E os senhores padres, o que é que diz? O senhor lava a mão, mas não pede para lavar a mão para tocar na Santa Hoste. Então, aqui está, senhores, diz ele, né, aqui, e este juiz não serei eu, não serei eu. Condenado é uma palavra que foi usada pelos filhos do diabo, quando me prenderam, onde, diante de Pilatos, quem pediu para me crucificar foram os sumos sacerdotes. Mas, aí está, isso aqui, isso aqui, se estudar bem, bem mesmo, é uma realidade isso aqui, pura realidade, né? Não é Jesus, ele não veio, ele não condenou ninguém, ainda pediu perdão. Então, o juiz dá ele. O juiz será o próprio diabo. Aqui está dizendo, né? Então, o que estão fazendo comigo, outra vez, o que vai ser, o juiz, será o próprio diabo. Por mim, ninguém seria condenado, mas, como tudo tinha que acontecer, tão logo tudo isso será feito. Por eu estar em uma pequena hóstia, ali, o dever do sacerdote não deveria deixar ninguém tocar nela. Eles fazem o ato de Pilatos. Estava na mão para todo mundo ver. Estava na mão. Aí depois sai mulher, sai qualquer um entregando. É ali quem vai, quem vai, Jesus não vai condenar eles. Eles mesmos procuraram o juiz. O juiz deles é o diabo. Aqui está dizendo, foi ele que mandou crucificar Jesus. E agora, novamente. Eu pergunto, pessoas que têm tanta capacidade, como é que pode esse mundo ir para frente desse jeito? Agora, estava vendo o jornal. Meu Deus, isso é desumano. É desumano isso aí. Na área, vai lá para aquele deserto de areia. Centenas de homens, tudo de shortzinho. E soldado levando para quê? Para matar tudo. Passa mais de cem, tudo encarreirado atrás do outro. Meu Deus, será que o mundo todo não está vendo a injustiça dessa? Matar a pessoa com mata animal? E ainda dizer que não, vai longe. Tem pena desses que têm a mão fechada, não abrem para nada. Não abrem para nada, né? Na hora, o que é que vão fazer com tanto dinheiro? O que é que vão fazer? A gente vive na maior felicidade, maior alegria, a vontade da gente sair pelo mundo gritando. Rousse, parece que o cara está rico, natural. Nós estamos ricos. Ninguém está tão rico igual a nós, não. Ninguém está tão rico. A você que me acompanha, a você que está vendo a verdade, continue. Não faça como o Santo Antônio viu, dentro do cofre, o coração daquele rico, que Jesus mesmo diz, aonde tiver teu tesouro, ali está o teu coração. E tem gente que, ó, não abre a mão para nada. Nada. E teve alguns já, devem estar me ouvindo, devem estar me vendo, que ajuda que me deram, se arrependeram de dar para a minha ajuda. Aquela ajuda não valeu de nada. Para mim, na hora, valeu. Mas, eu estava uma vez em Garibaldi, lá, no Rio Grande do Sul, e justamente na época, eu estava numa necessidade, meu Deus, para mim, cinco reais de real já era muito dinheiro. E andava sempre com um livrinho na mão, um CD meu, para ver se alguém comprava, para arrumar trocadinho, né? Porque eu nunca pedi nada, ninguém pagava nada. Então, eu tinha que dar o jeito. E lá na Elane, se ela estiver me vendo, o senhor Antônio deve estar. E, nós estávamos no restaurante deles lá, e tinha uns cinco, seis, numa mesa, gente da alta. E um só olhando para mim, só olhando para mim. Depois, eles vêm de lá, e vêm cá perguntar, é você que escreve o livro? Digo, sou. O que é que você tem para vender aí? Eu disse, eu tenho um CD meu aqui, tenho um livro, custa dez reais, e o CD. Então, ele passou, tirou o do bolso, passou a onda, tirou o cheque, me deu. opa, eu digo, agora, então, a minha vida vai melhorar, vai melhorar. O cheque, né, de um alta, pessoas lá, que tem dinheiro a dar com os pés, no caminho, eu, ela disse, vamos ver, vamos ver, quanto cheque era. O valor era dez reais, o livro, o CD, quinze reais, dava vinte e cinco, e tinha o cheque de cento e vinte, eu digo, ah, meu Deus, que bom, cento e vinte, eu vou dizer, para mim era um dinheirão. Mas conferi o cheque lá embaixo, chutava a assinatura, disse isso aqui, não, podia ser um milhão. Rasguei o cheque. Ela disse, meu Deus do céu, a gente precisa disso. Eu disse, mas não com essa assinatura. Vocês sabem qual é a assinatura, não precisa eu dizer, né? E no outro dia, a Lange falou para ele, ele rasgou o cheque. Mas, meu, aí chegou, pediu para falar comigo, particularmente, lá na cozinha dela. Por que que você fez isso? Eu digo, tu acha, tu acha que eu não entendo o que tu és? É, mas eu não estou, lá por inteiro, estou com um pé lá e outro fora ainda. Eu disse, sai enquanto puder, porque não terá perdão. Onde você está, não terá perdão. Mas eu não tenho mais condições. Eu digo, pois é, infelizmente, o teu dinheiro para mim não tem valor, embora eu estou necessitando, mas podia me dar um milhão. Eu não aceito esse tipo. aí ele pediu perdão e ele disse, se eu assinar de outro jeito? Eu digo, quero ver. Então, ele fez o mesmo cheque, assinou, aí já não tinha aquilo, né, que vocês conhecem. Aí, para vocês verem o que é esses ricos, esses que estão, já, entregar a alma, né, por causa de tanto dinheiro. é o dinheiro que está trazendo consequência, é o dinheiro que está roubando o povo de Deus. Você vê que essas pessoas na televisão, eles falam em Deus, mas o dinheiro está em primeiro lugar, né, tem que ter dinheiro. E não tem vergonha de pedir quem é que dá cem, quem é que dá mil, quem é que dá, olha, eu preciso essa semana de dez mil e tem gente que dá. É, aqui, aqui, São Nicolau, onde eu vivi ali, uma mulher tozinha, pobrezinha, ganhou duas caminhonetes, vendeu, deu dez mil para o pastor. É, você vê, não, não, não tem mais jeito, isso aí, não tem mais jeito. Então, aqui, Jesus explica bem, para aqueles que estão me vendo e vendo. Quando você for numa santa missa, que não, se não tiver sacerdote, como aqui tem, que não deixa ninguém tocar na hóstia, você pode nessa missa. Do contrário, você está sendo enganado. em nome da Santíssima Trindade, você aqui dentro e lá fora, pela internet que estão me vendo, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Almoço em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite. Dai-nos a benção, Oh, Mãe querida, Nossa Senhora aparecida, dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.